Divisão Perdeu a glória e nunca mais acharão Criou na terra uma grande confusão Suas astúcias nunca, nunca satisfaz Nosso Deus é Deus de paz, não aceita divisão Povo comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou o subtrair Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir Abissalão, jovem atraente Com palavras lisonjeiras, ganhou nome para si Divide o povo prometendo-lhes troféu Sem saber que o Deus do céu estava ao lado de Davi Lá no Carvalho, onde ficou pendurado Identifica a sua rebelião Na injustiça pereceu o divisor Dando provas que o Senhor não aceita a divisão Povo comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou o subtrair Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir Um tal Coré, lá no deserto Conspirou contra Moisés Dividiu o povo de Deus Moisés, o infirme, clamou ao céu e Deus te ouviu Logo a terra se abriu, desceu Coré com o povo seu Nos seus pecados foram sepultados vivos Mas no juízo também comparecerão Na injustiça pereceu o divisor Dando provas que o Senhor não aceita a divisão Povo comprado pelo sangue de Jesus O nosso Deus não ensinou o subtrair Pois esta obra, por maior que ela seja Jesus quer que ainda cresça, nunca, nunca dividir Que ainda cresça, nunca, 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 nunca